Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review dos 23 anos do lançamento do álbum Nadando com os Tubarões, do Charlie Brown Jr. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum foi lançado em 2000 e possui os gêneros de skate punk, rock alternativo, hardcore punk e rap rock. Tem duração aproximadamente de 40 minutos e 50 segundos. Idiomas, português, gravador virgem, produção de Tadeu Patola E ganhou certificado de ouro pela ABPB. Nadando com os Tubarões é o terceiro álbum da banda Charlie Brown Jr. Lançado em 2000. Foi o último álbum com a formação original do Charlie Brown Jr. Após este álbum, o guitarrista Thiago Castanho deixou o grupo, alegando problemas de agenda. O álbum traz o sucesso, não é sério. Seu lançamento foi fundamental para afirmar a banda como um dos maiores donos do cenário do rock nacional. O álbum conta com as participações especiais de Negra Lee e RZO. Abre aspas, em 98 o chorão foi ver o RZO tocar e depois foi ao camarim para fazer o convite para participar do disco. Fecha aspas. O álbum possui 17 faixas. É isso aí, esse foi o review dos 23 anos do lançamento do álbum Nadando com os Tubarões do Charlie Brown Jr. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like. Fica com Deus e até a próxima.